Nós, brasileiros, não falamos de art basel, art, ti, 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 art basel, é isso? Art basel? Ah, sei não. Então, existe essa dúvida que todo mundo fica perguntando, como é que se fala? É art basel, art basel? Na verdade, a pronúncia é art basel, que é do nome da cidade da Suíça, onde a feira começou pela primeira vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente tem aqui um dos maiores artistas brasileiros, que é o Adélio Sarro, e ele vai falar um pouquinho da sensação de participar e como é o trabalho dele, como você chegou a ser artista. Conta pra gente. Na realidade, eu pouco conhecia sobre Miami. Já estive algumas vezes aqui, mas nunca me preocupei em saber sobre feiras de Miami. Eu enveredei pelos caminhos da Europa e lá fiquei por 25 anos, fazendo um trabalho pela toda a Europa, Austrália, Singapura, China, Rússia. E agora, de repente, recebi um convite para participar de uma feira aqui. Não conhecendo a feira, fui no Spectrum, com uma pessoa que pediu para que eu ajudasse ele a montar essa feira, porque eu tenho um know-how de quase 30 anos de mundo. E, de repente, chego aqui e vejo tantas feiras que me surpreendeu. Foi maravilhoso ter vindo aqui, encontrar essas pessoas maravilhosas, como a Jade aqui, minha amiga, encontrar você também, que foi maravilhosa. Então, eu estou no mundo aí, na arte há 45 anos. Comecei lá de baixo, expondo na Praça da República, depois surgiram as galerias, as galerias, conheci pessoas e saí pelo mundo. Já estou aí há 45 anos, eu trabalho no mundo dentro da pintura, da escultura. Em vários países tem obras minhas em escultura e pintura tem quase, basicamente, em quase todos os países. Estou na cana. Não tenho. Estou, né? Sobre a experiência dele e sobre a sua fotografia, né? Chegando aqui em Miami agora. Tudo bem, Tati? Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, nós viemos fazer o lançamento da Vise Gallery. Primeiro evento internacional, com as fotografias que eu fiz pelos Estados Unidos, pelo Japão, Emirados Árabes, Itália, Alemanha e outros países mais. Então, foi um evento muito interessante. Foi feito numa cobertura chamada Penthouse Riverside Wharf. O que que é isso? Esse trabalho de fotografia são paisagens. Eu viajo o mundo inteiro, captando as melhores imagens, para transformá-las em obras de arte. Tem a vedete do evento, foi uma cachoeira chamada Kirifuri, no Japão. Essa cachoeira foi um troféu fantástico, porque lá é um local, um reduto cheio de ursos, no meio de uma mata. Os japoneses não queriam me levar até lá. E foram quatro dias de tentativa. Aí, o guia que a gente conseguiu achar para levar, ele não sabia que lá era cheio de ursos. Quando ele viu a placa, ele ficou muito assustado. E foi um evento fantástico, porque estava dando chuva o dia inteiro. Quando nós fomos três horas e meia de carro, de Kyoto até lá, debaixo de chuva forte. Quando chegou na entrada da floresta, a chuva cessou. Foi uma coisa, foi um milagre, porque estava dando previsão de chuva o dia inteiro. E, de repente, você chega lá e a chuva para e ainda sai o sol e dá aquela luminosidade perfeita. E aí, o sol some atrás das nuvens e ficou exatamente a luz que eu queria para a cachoeira. Tati, você sabia que ele tem uma imagem que ele está vendendo por um milhão de dólares? Você não acha isso interessante? Eu me falo com um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Esta foto, Tati, ela é de um raio. Ela formou uma bola, saindo o raio dessa bola, a bola de nuvem, formando um raio aqui. E a nuvem formou uma imagem de um homem com um chapéu preto, com as sobrancelhas arqueadas e batendo palma para o raio. Então, ficou uma coisa fantástica. Impressionante. Impressionante mesmo. E eu não tinha visto isso e somente duas pessoas viram essa imagem sem eu ter falado. Porque eu não sabia, uma pessoa que trabalha com imagens da NASA é que viu essa imagem primeiro. E ontem, uma pessoa que mexe com arte, ela conseguiu ver, antes de eu falar que existia essa imagem. Quando eu mostrei o raio, ela falou, mas e essa pessoa batendo palma para o raio? Eu fiquei impressionado, porque normalmente as pessoas não veem. E como que saiu isso? Um milagre. Na foto? É, e eu fiz, para conseguir fazer essa foto, foram mais de 600 fotos, porque o raio é muito rápido, você não consegue captar. E como estava muito escuro, então tinha que colocar uma baixa exposição, o céu ficou azulado. Ao invés de ficar preto, ficou azulado. E foi realmente uma imagem única. Essa aí ninguém faz outra igual. Não tem como. É impressionante. Meu Deus, eu tô boba. Tati, vamos agora? Quero te apresentar umas pessoas, Tati. Tá com a Tati, vamos? Olha, vou te apresentar, ela tá ali. Vamos lá. Ah, olha aqui. Nós estamos com a câmera virada para onde? Para cá ou para lá? Para a gente. Para a gente. Então tá, deixa eu te apresentar aqui. Esse é o Claudio Tosi, vou te apresentar. Ele é um dos maiores artistas do Brasil. E aí, vem dar um oi para a gente, Claudio. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, Tati, esse é o Claudio Tosi. Um dos maiores artistas do Brasil, tá aqui na Pinta. A Liana, vem aqui, Liana, conhecer a Tati. Tá fazendo uma entrevista com a gente. Tá boa. Não tem, graças a Deus. Ela é a diretora da Pinta da Feira. Obrigada. Ah! Fez tudo isso acontecer. Eu adoro arte, é comigo mesmo. Ah, que bom. Neno Ramos é um super artista brasileiro. As obras dele estão lá, Tati. Depois você tem que filmar tudo super bacana. Ah, sim, com certeza. Tati, essa é a Liana Rivas. E eu queria que ela falasse um pouco sobre a feira, porque ela é responsável por tudo isso. E olha só. Diretora da Pinta. Ah, sim, com certeza. E a Dario Arte. Olha, essa feira, a gente demora um ano pra fazer ela. E essa feira, ela é dividida em três partes. Em projetos, arte moderna e arte contemporânea. Então, é uma feira só de arte latino-americana, com foco, com esse ano, nosso foco tem sido Peru, Argentina e Venezuela. Quantos expositores vocês têm? Nós temos mais ou menos, esse ano, 57 galerias. 57 galerias e nós vamos andar por aqui, né, Tati? Mesmo. E vamos andando? Vamos andando. Não, de agora, Tati. Vamos andando. O que você recomenda a gente mostrar primeiro? Olha, vocês podem entrar pela entrada lá, onde vocês têm os masters, que você tem Picasso, você tem Miró, você tem Botero, esses são os masters. E depois você começa por aqui, que é a parte dos artistas contemporâneos. A gente, tudo é um talento. Nossa, essa é uma pergunta difícil, hein, Tati? Ah, te peguei! Olha, tem gente que diz que você pode estudar e se tornar um artista. E tem gente que diz que o talento é nato. Eu já vi acontecer as duas coisas. Eu já vi gente que nunca foi estudar e é um artista completo. E gente que estuda muito e foi se aprimorando, foi percorrendo os caminhos das escolas e se tornou também um bom artista. Então, eu não sei se existe uma resposta preta no branco certinha pra isso. Bom, pro artista ficar famoso são vários fatores. Primeiro, ele tem que ser talentoso. O público tem que gostar, em geral, os críticos de arte. Mas também é uma coisa muito relativa, porque, como eu acho que, como em qualquer carreira, é muito importante você estar naquele momento de hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Porque o outro lado da moeda é que tem muitos e muitos artistas que são muito bons, muito técnicos, cheios de talentos especiais, mas nunca vão ser descobertos, porque eles nunca são dados uma oportunidade. Ou eles não tiveram a chance de estar no lugar certo, ou com as pessoas certas. Aproveita, se esteva no meu canal. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho